Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos do mês de novembro. São poucos, mas bons, a maior parte repetidos, portanto produtos que eu já tinha, não repetidos precisamente de mês. Alguns novos, outros que já apareceram aqui no canal em certa altura e dois que têm sido contínuos durante os dois últimos meses. No entanto, quero sem dúvida partilhar, porque ao contrário dos outros meses que eu não tenho feito favoritos, este mês realmente são produtos que eu tenho estado a utilizar non-stop, completamente apaixonada e não estou a saber viver sem eles e portanto quando é assim uma fixação tão grande, eu quero partilhar convosco os meus favoritos do mês. E portanto o vídeo de hoje é isto, por isso vamos começar. Olha então, vamos começar por um esfoliante que eu encomendei na Maki Beauty e estava em promoção. Isto custou-me uma ninharia e eu não sei mesmo quanto é que foi, mas sei que foi uma ninharia. E é um esfoliante da marca Ziaja. Esta marca costuma mandar muitas amostras na Maki Beauty ou Maki Beauty que manda amostras desta marca. Mas é uma marca que eu não conheço nada sobre. É uma daquelas marcas muito baratas que aparecem ali sempre no canto, na minha opinião pelo menos é como eu vejo esta marca. No entanto, eu decidi mandar vir este esfoliante porque estava a precisar de um esfoliante e estes ingredientes pareceram todo o que eram ingredientes bons, pelo menos para ter um cheiro incrível. Então, este é o Ziaja, eu não sei se é assim que se diz, Ziaja Sucupoasso, creio eu. Digam-me se eu estiver a dizer errado, por favor. E é com Carité, Brazil Nut e Macadamia Oils. E diz que é um Crystalline Sugar Scrub Esfoliating and Smoothing. E isto captou a minha atenção, não só porque tinha todos os ingredientes que eu gosto, Brazilian Nut, Macadamia e Carité, ou seja, ia ter um cheiro incrível ali, ingredientes extremamente nutritivos, barra hidratantes, como ao mesmo tempo ia ser um esfoliante. Eu pensei, se calhar isto é um daqueles esfoliantes que esfolia super bem, mas que depois deixa a pele mega macia. Mas sem grandes expectativas, porque isto é baratinho. Ai, o cheiro, a sério. Imaginem, não é o melhor esfoliante que eu já experimentei em termos de esfoliação mega, mega, mega abrasiva. Se querem uma coisa mesmo super esfoliante, daquelas coisas tão agressivas que tiram, por exemplo, um brumeseado falso todo. Não é este o esfoliante que eu escolheria, porque não é dos mais abrasivos que eu já usei. No entanto, um esfoliante daqueles para se fazer, tipo, semanalmente, para esfoliar a pele e deixar a pele macia. This is nice. Eu gosto imenso. É, tipo, basicamente aqueles grãozinhos, mas em vez de ser aqueles grãos grossos, porque há os esfoliantes com os grãos fininhos, que parece a areia, eu prefiro os fininhos. Parece que esfoliam mais. Este é dos fininhos, mas depois tem, tipo, um resíduo oleoso, que deve ser todos estes óleos de Carité, Brazil Nutty, Macadamia, nananã, que deixam, para além do cheiro incrível destas nozes todas maravilhosas brasileiras, deixam a pele super macia. Não macia ao ponto de não precisarem de hidratante, quer dizer, na minha pele, que é muito seca, preciso de hidratante ainda assim. Mas, é uma sensação suave e esfoliada que deixa na pele, por um preço mesmo super acessível. E isto tem 200ml, portanto, ainda é um tamanho bastante simpático. E isto está em promoção mil vezes. Esta marca está mil vezes em promoção na MAC & Beauty. Eu sei que não é o esfoliante melhor do mundo e tenho noção disso, mas estou viciada nele ainda assim. Pela mistura da esfoliação, do cheiro e da hidratação que deixa na pele e o preço. Quer dizer, bom. Depois tenho uma manteiga corporal da Body Shop. E esta não é surpresa para ninguém. Se vêm aqui no canal há algum tempo, isto era desesperado e, provavelmente, é capaz de aparecerem quase todos os próximos favoritos, até eu escutar as minhas. Também só tenho duas no momento. Mas eu vou ter mais. Eu não me vou ficar por aqui. Quem é novo aqui no canal, eu tenho uma opção com a manteiga corporal da Abóbora, da Body Shop. Aliás, eu tenho uma opção com as manteigas da Body Shop. Mas a de Pumpkin, que já houve o ano passado. Que o ano passado era Pumpkin Spice. Como é que eu não me lembro? Era a minha... Sempre foi a minha manteiga favorita. Bem. Este ano, Jameis Folk for Pumpkin. Tem uma embalagem diferente, um nome diferente, mas o cheiro é o mesmo. É inacreditável. É um género de amêndoas com abóbora, com baunilha. Eu não sei. Eu não sei o que é, mas é magia. Esta em termos de hidratação é tipo regular, normal, fantástica da Body Shop, ok? Dá o mesmo tipo de hidratação que, por exemplo, todas estas que estão aqui. Mas é o cheiro. O cheiro é a minha opção e eu não alargo. E tenho ali a segunda, mas vou comprar mais nos chaldes. Então vou comprar um monte delas e... Era de se esperar, não é? Era de se esperar. Ok, agora passando para a maquilhagem, quero falar de um produto mega recorrente aqui nos favoritos. E que aparece quase todos os meses. Que é uma das minhas boas favoritas do mundo ever. E por isso é que aparece tantas vezes aqui no canal. Que é a Estée Lauder Double Wear. Que eu tenho aqui duas, mas é porque eu tenho andado a misturar estas duas. Porque eu não estou nem neste tom, nem neste tom. Portanto, tenho aqui as duas, mas é a mesma base. Double Wear, uma das melhores bases que há no mercado, na minha opinião. Dá uma cobertura fenomenal. Não fica com aspecto pesado. E em termos de duração, para mim, não há nada que dure como esta base. Seja em pele oleosa ou pele seca. Eu sinto que ela dura bastante bem. Na seca, com um bocadinho mais de calção. Na oleosa, mega, mega bem. E é uma base que simplesmente não sai. Ponto. Suemos, apanhamos com chuva, ficamos 20 horas de manquilhagem. Esta base não sai. É mesmo muito difícil de sair e é muito pouco transferível. Aguenta muito bem, especialmente para quem tem pele mista oleosa. Esta base aguenta muito bem. Principalmente a aguentar os óleos. Não é daquelas bases que precisamos de retocar toda a hora com o pó. Porque ela tem mesmo um poder de duração fantástico. E, por exemplo, quando eu quero ir de viagem, por exemplo, eu para Nova York só levei esta base. Porque eu sei que ponho-a no início do dia. Não interessa a que horas eu voltar. Ela vai estar intacta. E isso, para mim, numa base, é um dos fatores mais importantes. E, portanto, mais uma vez, é um favorito mesmo. De seguida, temos o meu concealer favorito dos últimos tempos, que é o The Nars. E é o Soft Matte Complete Concealer. E este já deve ter aparecido aqui nos favoritos. Eu tenho a ideia que sim. Eu comprei no final do verão e, desde então, eu não o tenho largado. Mais uma vez, eu sei que é um favorito quando eu vou de viagem e eu só levo uma opção de uma coisa, neste caso, de base ou de concealer. E eu levo este e não sinto necessidade de ter mais nenhum. E, literalmente, este concealer é perfeito para tudo. É perfeito para corrigir borbulhas. É perfeito para corrigir imperfeições de tom. É perfeito para corrigir olheiras. Fica macio em todos os sítios. Não crava em linhas nenhumas. Nem debaixo dos olhos, quando estamos com aquela sensação de olhos desidratados. Não crava nas borbulhas quando elas estão mais secas. Espalha maravilhosamente. É mesmo super cremoso, mas não tem aquele aspecto mega brilhante que, às vezes, os concealers mais assim em creme, em pote, têm. E têm cobertura total. E não se deixem assustar pelo nome soft matte. Se têm pele mais seca ou se têm uma zona de baixo dos olhos com bastante falta de hidratação. É um concealer perfeito. Mesmo para as peles mais secas. Eu usei na minha amiga Bia, que foi comigo para Nova Iorque. Ela tem pele seca e ficou maravilhoso nela. Este concealer é maravilhoso. Como é que fizeram uma fórmula em pote, tão cremosa, com tanta cobertura, e que fique meio matte, mas cremoso e hidratante ao mesmo tempo, eu não sei. Mas quem fez isto, acertou em cheio. É perfeito. A sério. É para experimentarem. É dos meus concilas favoritos de sempre. Está provavelmente, tipo, no top 2. Entre este e o Shape Tape, eu não sei qual gosto mais. Mas possivelmente até este. Eu se calhar estou aqui a dizer uma coisa mega, mega intensa do género, que este é o meu concealer favorito sempre. Mas se não é, está lá muito perto. É mesmo perfeito, perfeito, perfeito. E eu estou obcecada com ele. Mais uma vez, para quem não viu eu falar dele, ou escapou um vídeo favoritos, ou um tutorial, ou whatever. Para quem escapou, é para experimentar. The best, the best para todos os tipos de pele. Ela é seca, oleosa, mista, madura, muito jovem. Perfeito. De seguida, temos uma máscara de pestanas, e esta é da Lancome. E, curiosamente, eu estou mesmo, mesmo, mesmo a adorá-la. Ela, apesar de ainda estar bastante molhada, e eu gosto das máscaras preferencialmente um bocadinho mais secas, ela mesmo assim dá um pestanão gigante. É uma máscara fantástica, e dá um volume super, super, super intenso. Também dá alongamento e curvatura, mas é mais volume. A escova não é das minhas favoritas, eu prefiro escovas em borracha. Esta é daquelas escovas espessas, tipo escova mesmo, com pelo. Mas o efeito que ela dá é espetacular. Só quero ver como é que ela vai ficar quando secar um bocadinho mais. A minha é muito recente, ela apareceu num vídeo de primeiras impressões. Mas, desde então, eu tenho usado a non-stop. Dá um volume muito, muito intenso. Uma pestana muito grande, mas não engrossa ao ponto delas colarem. E isso para mim é muito importante, porque eu tenho pestanas longas, mas não tenho muitas, se é que me entenda. Eu tenho uma pestana relativamente, não muito cheia, portanto relativamente separada. Vê-se, tipo, pelo a pelo, não é aquela pestana que, tipo, são tantos pelinhos que não se vê diferenciação e espaço entre eles. É uma pestana que precisa de ter alguma separação, senão eu colo todos juntos. E quando se tem muitos, não fica mal, porque fica, tipo, só um cheio perto da raiz. Mas, no meu caso, fica mal, porque depois parece que eu tenho dois aglomerados de várias pestanas juntas. E, portanto, isso é muito importante para mim. E, às vezes, encontrar uma máscara que dê imenso volume e que não cola as pestanas, é difícil, no entanto, esta é fenomenal, vale a pena o dinheiro. É, pronto, vai entrar naquela categoria de eu adoro máscaras de pestanas baratas. E continuo, as minhas favoritas de sempre continuam a ser baratas, ok? Continuo a dizer que não precisam de gastar um rio de dinheiro para ter uma máscara de pestanas fantástica. Mas, se quiserem dar-se ao luz, ou se for uma coisa que queiram, ou, sei lá, querem caprichar, vale a pena, muito boa, imenso volume, algum alongamento e bastante separação e muito pretas, muito cheias, muito dramáticas, que é o que eu gosto. É, por fim, tenho dois batons para falar. Um deles é um batom que eu já tenho há anos e que, de vez em quando, lembro-me dele, volta a pôr ali e é tipo, oh, meu Deus, este batom é muito perfeito quando eu estou mega, 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 branca e squalida, que é o que eu estou agora. E é o que eu estou a usar agora e eu voltei a utilizá-la há coisa de duas semanas e desde então tenho usado non-stop outra vez. É um batom nude, que só dá em peles bastante claras, para ficar assim, tipo... Porque eu não gosto daqueles nudes que é tipo concealer lips, que o lábio parece que fica da cor da base, tipo da cor da pele, eu não gosto desse tipo de nudes. Eu gosto dos nudes que está aqui qualquer coisinha e gosto dos nudes meio rosados e não tanto pó beiges, mas isto é preferencial, ok? Quem gosta de nudes assim, bastante clarinhos, papel muito clara, mas que não sejam tipo beige, cor da pele, nem demasiado claros ou demasiado rosa, que fique vibrante, tipo rosa leitoso, perfeito. Eu já falei dela aqui mil vezes no canal, é da MAC e é o Viva Glam 2. Este é permanente, dos Viva Glam é permanente. É um acabamento satin, ele parece no tubo muito castanho, mas nos lábios não fica castanho, fica tipo assim, meio rosadinho, acinzentado, um bocadinho de nada acinzentado, mas é perfeito, porque apaga quase os... neutraliza os lábios, não vamos dizer apaga, porque apagar é mais o concealer lips, mas neutraliza bastante os lábios, portanto está com qualquer look, liga melhor com looks mais frios por causa do subtonzinho rosado, mas liga com qualquer look, é muito bom para uma pele muito clara, que gosta de um nudo, mas não gosta de um nudo vibrante, nem gosta de um nudo completamente desaparecido, está cá qualquer coisa, mas é nude, é meio rosinha, é bonito, é viciante e é um favorito. Afim, quero falar do meu favorito, do meu último favorito, digo, troca de palavras, que é um novo batom que eu comprei o mês passado, que é da Kat Von D, e é o Everlasting Liquid Lipstick, estes são dos meus batons matte líquidos favoritos, tem uma fórmula muito, muito fina, que não desaparece e é de longa, longa, longa duração, mas seca completamente, mas não é aquele seco, tipo, tão espeso que crava muitas linhas, não, é um seco bastante fininho, que fica bastante... é bastante forgiving, portanto, é bastante fácil de usar, ok? Não vai cravar muito nas linhas, e este é o tom Plath, Plath, P-L-A-T-H, e é assim, tipo um castanho tijolo escuro, é mais para o tijolo, eu acho que ele daqui está a parecer mais escuro do que é, ele é tipo um castanho tijolo com um bocadinho de alaranjado, eu diria, não sei se está a dar para parecer, parece tipo abóbora queimada, não sei como é que é uma abóbora queimada, não sei como vai à cabeça, é tipo aquele tom de abóbora laranja escuro com terra, com tijolo, mas mais escuro, não sei descrever muito melhor que isto. A cor é linda, é perfeita para o inverno, eu usei montes em Nova York, e basicamente, pronto, é uma cor perfeita, e esta cor é a cor, atenção, a fórmula é ótima, eu tenho alguns batons destes dos Everlasting da Kat Von D, eu adoro-os, mas esta cor é diferente, não sei, eu não tenho nada assim na minha coleção, não é um burgundy, não é um castanho, não é nada, não é nada, mas eu adoro, e é lindo, e pronto, para mim, isto é uma cor de outono, pura cor de outono, é aquela cor daquelas folhas que são vermelhas e depois passam para laranjas, ou é ao contrário? Acho que sim, acho que é vermelho que passa para laranja e depois fica castanhado, é aquele meio termo entre o laranja e o castanhado, sabem, quando elas já estão no chão? Love it! E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários quais é que foram os vossos favoritos deste mês, e se têm algum destes produtos, já se comentaram algum destes produtos, digam-me nos comentários em baixo, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de subscrever e partir ao canal, e até ao próximo vídeo!